Dourado Paulista, na Fazenda Quirongose, tá certo? Nós somos o Terce Mundo e sempre tomei isso aqui. De vez em quando toma uns venenos aí, tá certo? Que vem, que te compre lata aí nos bares, tá? Faz um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde a nossa querida Tereza Cristina. Não é a melhor não, né? Porque se for a melhor, só podia ser ela porque não tem outra mulher, né? Entre todos os outros homens, tá? Que passaram pela agricultura, com todo a respeito, a melhor Ministério da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina. Vamos lá, vamos lá. Selva! Selva! Pessoal! Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Que ninguém notou ainda. Teve a live do presidente hoje, né? Subliminar, subliminar. Entendedores entenderão. Cama em mim, vamos lá. Tirar aquele print bonito. Pronto. Depois que eu gravei o vídeo em resposta pro Henry, do canal Henry Bugalho, sobre o possível significado do Bolsonaro estar bebendo um copo de leite na live dele, e como isso poderia ser uma linguagem que a gente não pega, porque eles ficam mandando mensagens, porque existem piadinhas internas, existem palavras com significados internos pra determinados grupos, e este seria um daqueles significados pra um grupo de supremacia branca, de extrema-direita, uma coisa lá dos Estados Unidos, que pra variar, a extrema-direita aqui no Brasil fez um Ctrl-C, Ctrl-V, trouxe pra cá e meio que abrasileirou isso. Eu fui pesquisar mais. Eu não recomendo que você faça isso. Eu já vou começar o vídeo avisando que isso aqui é um assunto que, pra quem é um pouco mais sensível, pra quem se sente um pouco mais ofendido, ou pra quem acaba se sentindo mal, não é o melhor vídeo pra você assistir agora, tá? Eu recomendo que você não assista, ou assista, sei lá, antes conversando com uma psicóloga, um psicólogo, alguma coisa desse tipo, porque é um assunto bem delicado, é um assunto bem chato, e é um assunto que eu tô pesquisando, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a minha pesquisa tá muito mais na frente do que o que eu tô falando aqui. Essa é a primeira parte do que eu tô pesquisando, e eu tô fazendo isso porque eu imagino que mais pessoas pesquisando junto comigo, a gente consiga chegar melhor em resultados, e mais rápido. Então, eu não vou divulgar até onde eu tô nesse momento, porque eu não quero prejudicar a minha pesquisa. Eu não quero que saibam aonde eu estou, ou até que ponto eu já cheguei. Mas o começo da pesquisa, eu imagino que eu já possa divulgar aqui, no meu canal do YouTube, se ele tiver um alcance um pouco maior, eu imagino que não vá prejudicar aquilo que eu já sei até então, ok? No meu último vídeo, eu comentei sobre como esses movimentos de supremacia branca e de extrema-direita na América, nos Estados Unidos, no caso, estavam utilizando essas pesquisas de genética humana pra embasar os discursos deles. Inclusive, eu falei sobre essa característica genética da capacidade de digerir lactose em adultos, e que nas pesquisas seria mais comum em brancos, estava sendo utilizado pra esse discurso racista. Aquilo que antes o tamanho do crânio era utilizado, ou alguma outra coisa, foi substituído por pesquisas que eles distorcem e colocam como argumento racista. Depois disso, até puríssimo raciocínio de divulgar o que eu tô pesquisando pra que mais pessoas divulguem, as pessoas foram procurando em mais lugares na internet e encontraram, por exemplo, uma live do Alan dos Santos, cara do canal do Terça Livre, que é colocado como o centro da disseminação de fake news nesse inquérito das fake news no STF que tá rolando, que rolou busca e apreensão na casa de alguns criadores de conteúdo, inclusive desse Alan dos Santos, que é aquele cara que você viu o vídeo bebendo um copo de leite. Esse copo de leite, você ouve, inclusive, no fundo, algumas pessoas falando entendedores e entenderão como se existisse uma piada interna, como se apenas um grupo fosse entender aquilo que tá acontecendo. Existe muita graça pra um grupo a ponto de, dos comentários nessa live, naquele momento, virar um monte de copinho de leite e falando leitada, leitou e outras derivações dessa palavra. É uma piada interna, efetivamente. Isso existe um significado pra um grupo, como se aquilo fosse uma piada interna. Você deve ter algum tipo de piada ou de brincadeira com os teus amigos ou amigas que vocês costumam falar que existe um significado só pra vocês. Por exemplo, eu, quando era mais novo, tinha uma palavra chamada nojento, que nojo, que a palavra nojo não significava que nojo. normalmente a gente via uma coisa, via alguém sendo engraçado e a gente falava nossa, que nojento. Não significava nojo, significava que essa pessoa fez alguma coisa engraçada, alguma coisa muito engraçada. Essa palavra leite, leitou, leitada, copo de leite, mamadeira de leite, várias outras coisas nas redes sociais, me parece, e eu já posso afirmar, que é isso. Existe um significado pra esse grupo, como eu já falei, inclusive, no outro vídeo, como os comentários e o estilo do perfil acaba indicando que aquilo ali é um símbolo pro mesmo grupo, aquilo ali significa a mesma coisa, é quase uma identidade de que eles acreditam na mesma coisa, eles falam a mesma coisa, quase como antes a bandeirinha do Brasil significava patriotas que defendiam Jair Bolsonaro. Aquele copinho de leite significa um outro grupo muito mais extremo. Como você pode ver nos comentários que ficam rolando nessa live, muita gente fica perdida também perguntando o que significa esse copo de leite, o que significa o beber leite, quem é, inclusive, uma pessoa que é aqui que a gente entra num dos pontos mais cruciais da minha pesquisa, o Leitadas Loem. Eu pensei até antes que era Leon que as pessoas estavam digitando errado, mas na verdade é Leitadas Loem. E aí eu fui buscar esse perfil. Curiosamente, esse perfil Leitadas Loem, que é muito citado de novo, pelo mesmo grupo mais extremo do que aqueles que usam bandeirinha do Brasil, esse perfil foi deletado do Twitter oito vezes por ele não respeitar as diretrizes da comunidade. Já tiveram oito contas desse cara sendo deletadas do Twitter porque ele falou ou fez alguma coisa que não era adequado pra comunidade. Existe também uma outra conta, uma conta número nove, que pelo que eu entendi, na base deles, eles falam que é um fake. Então, essa conta não é desse Leitadas Loem. É uma outra pessoa que criou e que já está com quase nove mil seguidores. Até então, o que eu consegui apurar é que são oito contas que esse cara teve e que foram bonidas. Mais do que isso, curiosamente, esse cara, além de usar também esse termo Leitadas Loem, tem uma base muito envolvida. As pessoas normalmente chamam ele de Doutor Leitadas porque ele seria aquela pessoa que abriu a cabeça pra eles, que iluminou a mente deles sobre a cloroquina. Pra essa base, eles falam muito disso, que ele seria o maior disseminador da palavra da cloroquina, da hidroxicloroquina e que ele deveria continuar fazendo isso. Você já vai entender o que isso tem em ligação com o presidente da república e com o filho do presidente da república e com copos de leite. Assim, esse cara é um dos principais divulgadores de algumas hashtags do presidente da república. Por exemplo, ele é um dos caras que mais foi o responsável por a disseminação de uma hashtag pra Nisi Yamaguchi ser ministra da saúde. Se você não sabe quem é essa pessoa, ela é uma médica que defende o uso da hidroxicloroquina. Mais do que isso, ela fala que a cloroquina é uma dose muito maior, muito pesada e que o que ela defende é hidroxicloroquina. Ela começou a dar, inclusive, depois entrevistas na CNN por conta da repercussão. Essa repercussão que ela teve foi uma repercussão muito parecida com outro médico que apareceu como cotado também pro Ministério da Saúde e que teve alguns vídeos revelados. Ele tem falas machistas. Comecei, eu vou ter que terminar, né? Quando os platos, a democracia grega, a única democracia do mundo que funcionou foi a democracia grega, não estava previsto o voto feminino, ok? não estava previsto o voto feminino. O fato é que a gente vai vendo que o mundo tem um fato observável. Quando o voto, ele passa a ser um voto pleno, ou seja, mulheres, todo mundo pode votar, não só as pessoas, os responsáveis, comprometidos, todo mundo pode votar, a gente vê que tem uma crise na regência do Estado. Porque é óbvio, é muito fácil convencer a mulher de votar, é só você seduzi-la. Racistas e várias outras coisas. particularmente, gosto do cardeal Robert Sara, né? Mas, claro, politicamente, um pato americano, seja um pato africano, né? Eu falei isso aqui, ó, tem um monte de conservador, eu falei isso aqui, um monte de conservador, o pessoal que está funcionar, é, caralho, não é da mesma categoria do que o americano, assim, a minha visão, eu também gosto de usar. Essa galera foi a mesma galera que levantou tag para esse outro cara, que era cotado para o Ministério da Saúde. Só que vai piorando a situação cada vez que eu vou pesquisando mais. Se você não sabe, esse Leitadas Loem, ele já foi citado em alguns inquéritos sobre o STF, ele já apareceu, inclusive, na Rede Globo, na Band, quando algumas pessoas citam ele. Então, você tem um trecho, por exemplo, em que eles sentem, aparentemente, muito orgulho desse cara estar sendo citado, como, por exemplo, nesse trecho aqui, ó. Normalmente, essa comunidade do Loem se refere a ele usando gifs, imagens, vídeos de gorilas ou macacos. Pelo que eu consegui entender, essa piada é aquele tipo de piada interna que você vai utilizando tanto, mas tanto, que ela se distorce e o significado inicial dela se perde e ela vira quase uma piada genérica, uma coisa utilizada para qualquer coisa. Então, o mesmo exemplo que eu dei de uma piada interna, o grupo foi utilizando tanto essa palavra que esse significado se perdeu e a gente percebeu que estava usando a palavra nojenta para qualquer coisa. Quando uma pessoa fazia algo errado, a gente usava nossa, que nojento, quando uma pessoa batia ou sei lá, qualquer coisa mesmo. Quando uma pessoa fazia algo que a gente considerava meio estranho, usava essa palavra. Quando a pessoa fazia alguma coisa que causava qualquer tipo de reação, a gente se olhava e falava isso. E esse uso de gorila ou de macaco me parece muito isso. Curiosamente, na mesma live em que o Eduardo Bolsonaro participou com esse Alan do Terça Livre, ele faz uma referência a um gorila. Ele fala isso e arranca algumas risadas internas, o que me faz pensar que o Eduardo Bolsonaro sabe o significado disso, sabe por que que ele está falando isso e sabe para a base que ele está falando. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Eles vão gritar com esse vídeo eu começo a constatar aquilo que eu falei no meu outro vídeo. Se o Bolsonaro não sabe do que se trata esse copo de leite, alguém da família do Bolsonaro sabe. E o próprio Eduardo Bolsonaro me parece que sabe o significado desse negócio de gorila porque ele está usando uma piada interna de um grupo muito específico. E quando você vai pesquisar mais sobre Siloem e sobre leitadas e tudo mais, você percebe que o grupo todo mundo que fala disso segue muito à risca essa piada que quem cai lá não consegue entender porque realmente quem vê a primeira vez não consegue entender o significado daquelas coisas todas que eles estão falando tanto de leite quanto de utilizar macacos ou qualquer outra coisa que eles falam porque tudo tem um significado interno para eles e eles acham muita graça quando as pessoas não conseguem interpretar mais do que isso eles começam a fazer graça em cima da interpretação das pessoas qualquer interpretação feita sobre o leite sobre macaco ou outra coisa do tipo então eles começam a tratar aquilo ali como se não fosse nada eles começam a tratar como se o leite fosse exclusivamente leite e uma coincidência da comunidade eles começam a dizer é nada é só uma piada um gifzinho uma brincadeira como qualquer outro gif que eles poderiam ter utilizado eles colocam quem está tentando entender aquela piada como um doido ou uma doida um maluco uma maluca que é muito malicioso e que não percebeu a inocência da comunidade só que quando você vai pesquisando e monitorando com mais tempo você percebe que algum perfil às vezes escorrega e normalmente esse tipo de perfil que escorrega é um perfil recente é um perfil que entrou há pouco tempo na comunidade como exemplo dessa conta aqui que entrou em fevereiro de 2020 e ela faz uma piada descaradamente racista eu não posso nem colocar o vídeo aqui para rodar para vocês mas você percebe que utiliza o termo leitada a piada e os negócios que ele marca são muito da mesma base e o vídeo que está ali eu posso afirmar para você eu não posso colocar aqui no canal do youtube porque é inadmissível aquele vídeo está rolando mas aquele vídeo daquela pessoa mostra como ele deu uma deslizada numa das piadas internas porque ele não teve também muitas reações da base assim como também vez ou outra alguém utiliza esse tipo de piada mais descarada eles falam o que eles querem falar às vezes me parece e depois eles começam a construir uma outra narrativa como é o caso da foto do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo bebendo leite em que ele cita esse tipo de comentário e depois ele segue postando essa mesma foto inúmeras vezes para que essa imagem acabe perdendo o significado que antes teria para que ela se desgaste e para que quem acabe achando estranho aquele tipo de palavra ou aquele tipo de imagem num determinado contexto acaba se passando por doido porque ele utilizou aquela mesma imagem em vários outros contextos sem sentido nenhum mais do que isso quando a gente volta para esse tipo de comentário de leitadas leitou e tudo mais você percebe que as pessoas ou algumas dessa base interpretaram a bebida do Jair Bolsonaro de leite na live como uma homenagem para esse leitadas eu não sei exatamente qual é o significado como eu disse até o momento da pesquisa feita para esse vídeo a minha pesquisa está mais avançada mas para esse vídeo eu afirmo para vocês que não tem como adivinhar o significado dessas palavras e desses memes como o macaco sendo utilizado para a própria base deles mas é evidente que essa piada foi distorcida de vezes ou outras eles escapam quando eles colocam algum tipo de meme como esse aqui em que o macaco diz que imposto são os preços que pagamos por uma sociedade civilizada tá ligado e daí ele diz bendito seja Deus um macaco falante tudo isso que eu estou colocando para você são pontos que precisam se amarrar não existe coincidência para esse tipo de coisa sabe eu não gosto de tratar isso como teoria da conspiração porque você tem várias pequenas evidências colocando como isso tem um significado para uma base de novo se o Bolsonaro não sabe o que significa esse leite sendo bebido os próprios da base do Bolsonaro entendem que isso tem um significado a comunidade que usa esse tipo de copo de leite para falar ou para se comunicar sabe que tem um significado e todos eles tem um mesmo traço tem um mesmo perfil falam a mesma coisa e defendem as mesmas coisas coisas absurdas ditas de uma outra maneira que vez ou outra alguém escapa e deixa um vídeo como esse ali rolando no Twitter o Eduardo Bolsonaro sabe do que ele está falando ele sabe dessa piada interna de um primata para uma conta que está colocada no mapa como fazendo parte de uma lista de transmissão de várias contas que apoiam Jair Bolsonaro até então esse é o vídeo que eu tenho essa é a pesquisa e provavelmente daqui uns dias eu vou falar mais sobre isso mas eu já aviso você que todas essas piadinhas que você viu tem um teor muito muito grave é um teor de supremacia branca é um teor de piadas racistas é um teor de piada de coisas que são copiadas lá dos movimentos de extrema direita dos Estados Unidos colocados em um fórum tipo Twitter numa rede social chamada Gab ou G-A-B o símbolo é um sapinho que é tipo um microblog americano que a sede é na Filadélfia eles usam muito aquele lugar para tratar do significado dessas coisas mais do que isso normalmente o que esse Loen faz e fala é deletado da rede social é deletado da internet é como se o rastro dele fosse apagado é como se podcast que ele participasse acabasse sendo deletado porque não deixam que ele explique o significado do leitada para todo mundo mas lá naquela rede social esse significado tem de todas essas piadas eu espero que você tenha entendido qualquer dúvida deixa aqui nos comentários se inscreve ativa o sininho e até um próximo vídeo tchau tchau tchau